E aí galera que acompanha o meu canal, como é que vocês estão hein? O que a gente vai fazer hoje aqui gurizada? Nós vamos colocar aquele motor nesse carro E vocês vão acompanhar aí todo esse processo aí que a gente vai fazer até ela funcionar Porque a nossa canguru tem que funcionar Vamos lá? Fui! Galera o processo é bem simples A gente pega esse monte de peças e joga dentro desse buraco nesse outro monte de peças Liga meia dúzia de fios aqui e voilá! O carro tá pronto O que vocês acham? Empolgante! Será que é fácil assim? Olha lá, já limpei aquele câmbio todo Vou instalar um novo rolamento na embreagem e começar a montar E aí O que vocês acham? 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 Se inscreva no canal. Então, o motor está no lugar e agora a gente vai começar a fazer as ligações dele. É trabalho pra caramba, turminha. Mas vale, vale cada minuto investido. É bonito de ver, né? Eu, pelo menos, sou apaixonado por cada motor que eu faço. E aí, galerinha, galerinha, galerinha. Vamos dar uma caminhada aqui dentro da oficina. Aqui, ó. Temos aqui o redutor do GNV. Um belo redutor do GNV que nos traz economia, felicidade e alegria. Nosso alternador. E o motor de partida está aqui, ó. A gente vai lavar isso aqui tudo direitinho e dar um trato neles. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Nosso motor já está no seu repouso. Do lugar onde ele não vai sair tão cedo. E aqui, nós temos o chicote. Horrível o chicote da nossa canguru. Tá feia a coisa, né? Tá feia. Eu sei que tá feia. Tá feia. Mas calma, calma, calma. Tá feia. Tá feia agora. Tá feia agora. Mas não vai estar feia no futuro. Porque eu vou dar um trato nesse chicote aqui. Eu vou trazê-lo de volta à sua bela forma. Nós vamos eliminar essas capas aqui. Essas coisas horríveis. E vamos deixar isso aqui tudo muito bonito. Agora eu vou trabalhar um pouquinho. E quando eu voltar aqui, isso vai estar primoroso. Então, turma. Vocês estão vendo aí esse monte de lixo e resto de capa no chão? É porque nós estamos aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Fazendo a fiação dela tudo direitinho. Ainda faltam algumas coisas pra terminar. Mas estamos mais perto do que nunca. Olha ali, ó. Olha os fiozinhos, olha. Tudo encapadinho. Tudo bonitinho. Passando por onde deve. Bem escondido. Tudo certinho. Lá também, ó. Deixa eu virar essa luz pra lá. Tchera aí. Lá, ó. Olha os terminalzinhos ali. Tudo esperando chegar o coletor e a gente poder instalar. Então, tá tudo direitinho. Fechou, galerinha? Assim que eu tiver mais notícia aí pra vocês, a gente já volta a conversar aí. E a nossa saga Canguru Continua. Ferramentas no chão, fazendo elétrica. Tudo certinho. A oficina tá bem mais ajeitada hoje, hein? Hoje dá gosto de mostrar tudo. Mas vamos lá. Vamos mostrar o que interessa, que é a nossa Canguru. Está aqui, coletor já no lugar. E está quase pronta. A gente vai começar a terminar de ligar. Começar a terminar de ligar. Essa aí foi ótima, né, gente? Essa foi ótima. Vamos terminar de fazer as ligações elétricas aqui. Essa parte de fios aqui ainda é do GNV. GNV é um caso à parte que ainda vou estudar como melhorar a instalação dele. Mas por enquanto eu quero fazer funcionar na gasolina. Funciona na gasolina? Show de bola. O resto depois eu vejo. Então, mãos à obra. Pra quem acompanha o canal aí, já viu ela funcionando lá no Instagram, né? Quem acompanha nas redes sociais já está por dentro do que aconteceu. Mas agora pra vocês no ouvinte. Vamos ligar ela pela segunda vez aí. Opa, esqueci de ligar o canal do que aconteceu. Pronto. Vamos lá. Aieee. Aieee. Aiee. Aiee. Aê, show de bola Agora sim, tudo certinho, né Tá chegando aí o nosso reservatório de expansão Não vou deixar ligado muito tempo Mas tá, show de bola Vamos ter que acertar algumas coisas aí Que mexeram na regulagem aqui do TBI Mas o mais Tá perfeito Então, então, então Galerinha, acabei de fazer a adaptação Aqui do nosso reservatório de expansão Que esse é um reservatório do Clio Fiz a mangueirinha aqui pro radiador As mangueirinhas Que vão ali embaixo Que vem pra cá e vem até o redutor do GNV Tudo bacana E agora só falta fazer a instalação do GNV novamente E vai tá tudo pronto Mas, até agora deu tudo certo Faz um teste de pressão Caiu um pouquinho ali porque eu tenho que trocar uma abraçadeirinha Uma abraçadeirinha que vai ali, ó Vem ali embaixo, aqui assim Mas já troca a abraçadeirinha Vai ficar show de bola No mais deu tudo certo, então Vou trocar a abraçadeira E vou deixar ela funcionando E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí E vamos ver como é que ela se comporta aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.